Bom dia, está começando o programa Viva Bem pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br e já desejo uma boa noite para você que está assistindo, que vai assistir a nossa reprise às 8 horas da noite. No programa de hoje vamos falar sobre economia, afinal de contas essa época do ano é uma época que a gente tende a gastar mais e para aprender a não gastar tanto vamos conversar com o professor de economia Jairo Ferracioli, ele vai dar algumas dicas para que a gente consiga não fechar o ano no vermelho. Hoje também vamos conversar com o Tarso Soares e conhecer uma nova modalidade de atividade física, ele é fundador aqui no Brasil do Bootcamp, você vai conhecer essa atividade que vem agradando muitas pessoas e que oferece um treino funcional de uma forma muito diferente e muito interessante. Também vamos falar de evento, uma nova atração para o seu evento, a Cabine Divertida. Quem vem falar deste assunto é a Raquel Abreu Ribeiro, uma ideia muito bacana, eu conferi o trabalho dela no primeiro Decora Noivas, estou até aqui com a minha fotinha da Cabine Divertida que eu vou mostrar para vocês durante a entrevista, muito legal, uma ideia muito criativa, muito inovadora que você vai conhecer e que pode fazer a diferença no seu evento. Bom, o nosso programa está só começando, eu conto com a sua companhia, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho já voltamos para conhecer a Cabine Divertida. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho